Lá embaixo, dois, desce, desce, desce! Boa! Não valeu, não valeu, desce, desce! Mais um, lá embaixo! Vai, 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 vai! Não valeu, não valeu, desce isso aí! Fala, galera! Bem-vindos ao Integral TV! Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Fabrício Pachalocchi, treinador de Arkings. E eu, Gabriel Zancanelli, atleta profissional Classic Physique. Bom, galera, hoje é um dia que eu estou muito empolgado, estou muito feliz e ansioso por esse dia. Eu estou feliz! A vingança da vingança. Quem já acompanha o canal, viu, alguns dias atrás, os caras me sacanearam aí no leg day. Se você não viu esse vídeo, volta um pouquinho para trás e veja esse leg day. Os caras armaram uma para mim e hoje vai ser a vingança da vingança. Então eles se vingaram de todos os treinos que eu venho fazendo com eles aqui no canal e hoje vai ser a vingança. É isso aí. O Gabriel vai me ajudar? É, no meu caso, eu queria me vingar do pacho, né? Mas eu não estava aqui e não tive essa oportunidade. Então eu desconto a raiva nos meninos, não tem problema. Então bora! Então é o seguinte, galera. Eu estou indo agora, a gente está saindo aqui de Curitiba. Vamos para a cidade do William, de Araguá do Sul. Vamos pegar ele de surpresa e depois vai partir para o final da tarde e pegar o Cruz lá em Itajaí, que é a cidade dele. Para dar certo os horários, eu falei com o William e falei com o Cruz e marquei um videochamado. Eu falei, William, vamos fazer um videochamado do teu treino de perna, quero ver como está a intensidade, técnica. E ele meio dia vai estar me esperando para um treino de perna online e daí a gente vai surgir lá. Coitado. Bora, vamos com a gente. Vamos embora. Então, eu vou mostrar aí para vocês. Lá em Santa Catarina, as academias já estão abertas e eles não podem usar celular dentro da academia. Então o dia que eu mandei mensagem para o William, perguntando como que estavam os dias de treino dele. Ele me passou. Daí a gente programou para dar certo na quarta-feira. Aí eu falei que eu vou testar um aplicativo para fazer vídeo com eles por chamada. E daí o William, não, não dá para filmar na academia. O Marcelo falou a mesma coisa. Daí eu tive que armar com o dono da academia, pedir para ele liberar para a gente filmar. E daí eu falei, olha, o William vai chegar para você, vai pedir para fazer uma chamada e se libera ele. Então eu tive que fazer uma manobra para conseguir dar certo essa vingança. Você planejou tudo, hein, cara? Ah, tem que ser, né? Caramba. Agora. Fazemos a pausa aí, tomar uma aguinha aí no banheiro. Faz 42 minutos. Chegar bem na hora marcada lá. Não chegou, né? Não chegou ainda, quer botar o carro lá atrás? Aonde que ele estaciona? Ele estaciona aqui no centro. A gente vai no paralelo de canto aqui para não ver a gente. E ele está chegando. Aí eu vou armar a live com ele. A hora que ele estiver no celular fazendo a live comigo, a gente entra. Passar um áudio para o carro. Passar um áudio para ele aqui. Passar um áudio para ele aqui. Ô, monstro. Estou pronto aqui já para começar. A hora que você estiver na academia, me avise que daí eu abro a chamada. Vou aguardar. Alguém. Alguém chegou. Alguém chegou. Caramba, o tamanho que está roupinho. Não sei se ele não vai se ligar ao carro. Mas ele deu uma olhada e não se ligou não. Está grande a criança. Meu Deus do céu. O carro chegou a levantar. Olha que ele saiu. Está sem perna, né? Perna pequena. Esperar ele entrar. Olha lá, ele trouxe tripézinha para fazer a chamada para o vídeo. Se ligou não, se ligou não. Vou começar a chamada com ele aqui. Vamos ver se vai dar certo que a internet está meio ruim. Para que você vai, está chegando no teu lugar e você sai do carro. Fala, monstro. E aí? Fazer por aqui mesmo, tá? Oi? Fazer por aqui mesmo. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Vou... Vou colocar o pône aqui. Só vou me arrumando aqui. Estou chegando aqui na... Em casa. Fala alguma coisa aí. Está me ouvindo? Lombar, como que está? Oi? Como que está a lombar? Está as bocas lindas do tubo de terra, mas... Não está lá, não está lá. Oi? Não. Acho que dá para agachar? Dá para agachar pesado. Dá. Dá para agachar pesado? Tá bom. Vou tentar, velho. É... É... Dor muscular, como que está? É... Dor muscular, como que está? É, chegou o dia da vingança, moço. Vingança da vingança. Vem que... Vocês enganaram, velho, cara? É lógico. Galera. Beleza? Cheguei, cheguei. Ai, já dá uma... Não, velho. Pô, e isso não foi novela, não, velho. Está sem jeito aqui, velho. Que ajudou a armar comigo. Esse aqui é o dono daqui da presa. Não mediu para vir, cara. A academia aqui que brilha treina. Que eu não quero armar ali para acreditar, né? Opa. Mas, Deus, Senhor, obrigado por abrir as portas de tu olhinha para a gente. Vamos lá. O dia da vingança chegou. Ah, seus mentirosos, cara. Não gostei disso aí, não. Porra. Estou até sem palavras. Surpresa, mano. E o... Surpresa boa. E o Zancanelli veio para me ajudar ali. Portar mais pressão. Ah, ele vai treinar também, né? Não, ele vai só me ajudar. Você vai treinar juntos? Eu treino sozinho? Porque não foi dois treinando o Pacho? É, agora dois treinando você. E aí... Mas não pegar o Cruze, hein? Aí a gente teve. Eu marquei meio dia com você. Seis horas com o Cruze. Da Itajaí. Aí o que vai terminar daqui, vai para o lado. E o próximo vídeo é a vingança da vingança com o Cruze. Eita, pô. Vamos lá, né? Pronto. Bora. Bom, então vamos lá, moço. A vingança da vingança. Vai lá, então. Galera, talvez o som fique um pouco abafado. A gente está usando máscara. Vamos seguir as restrições da academia. Espero que vocês consigam ouvir bem, mas acredito que vai ficar um pouquinho abafado. Gabriel, está empolgado? Demais, cara. Demais. Eu queria que fosse com você, né? Mas a gente... Se agrada fazendo com eles. Está empolgado, monstro? Estou, estou empolgado. Estou empolgado. Eu estou muito feliz. O que você acha que a gente deve fazer, Gabriel? Cara, nada mais que justo a gente fazer o mesmo treino que o passado para você. Estensorzinha de 50 repetições. Isso aí. LED com tudo que é técnica possível. Exatamente. Hackzinho passada. Vamos lá. O mesmo treino? O mesmo treino. Você merece, né? Não foi de boa para ele? Ah, mas para ele, né? Se eu que sou aposentado fiz, você vai ter que fazer bem melhor, monstro. Deveria ter feito um treino mais fácil. É, deveria ter pensado nisso antes. Extensor. 50 repetições. Vamos lá. Olha, e lembrando que a primeira é aquecimento, tá? Vai lá. Então... É, eu fiz uma primeira de 50 que ele falou, não, essa não contou. Essa foi só aquecimento. Verdade. Eu lembro disso. É, coloca aí, ó. Primeira. A outra foi aquecimento, né? Boa, vocês lembraram bem, né? Vocês estão bem ar de lousa. Não, deu 30 agora, cara. Camarulhão, pode regular a carga, faça favor. Muito fácil mesmo. Devagar aí, né? Dois. Boa. Boa. Agora começou, né? Boa, monstro. Vocês estão contando, né? Lá. 30. Um. 30. Dois. Três. Lá em cima, não, tá certo. Quarenta, seu viado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lá em cima. Nove. Vamos, louco. Cinco. Pô, mas não vale roubar, pô. E começou a chorar no tempo. Não, eu contei certo. Podem contar nas repetições que eu contei certo. Se ele fez 65 que ele falou... É, se sobrou, então ficou fácil. Se sobrou, ficou muito fácil. Verdade. Você falou que ficou fácil. Bora lá, moço. Dez. Um. Bora. Vamos. Vai em cima. Bora, moço. Dezessete. Até vinte. Dez vinte. Vamos, vamos, vamos. Dezoito. Dezenove. Parou. Respira. Respira, mantém contraído. Mantém contraído. Três. Dois. Vamos lá. Dez, vamos fazendo. Vai. Um. Dois. Bora. Três. Lá em cima, William. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Vamos. Seis. Lá em cima. Sete. Vem. Oito. Nove. Parou. Respira. Respira. Quarenta. Mais dez, monstro. Vamos. Bora. Foi. Bora. Dez. Aqui em cima. Um. Vai. Dois. Vamos. Foi. Foi. Três. Vamos. Fica. Vai. Quatro. Vem. Cinco. Bora. Seis. Vamos. Sete. Oito. Bora. Nove. Mais um. Um. Aí. Agora nessa última o bicho vai pegar. Você acha que mantém a carga? Vamos ver como que tá o feeling no Gabriel. Cara, ele foi até vinte com esse peso. Abaixa uma coisa. Não, tá boa, tá boa. Tá boa? Tá boa. Porra, Gabriel. Tá boa. É difícil, cara. Tá com rave de mim. Pediu pra baixar. Ele pediu pra baixar a carga? Ah, não. Tá vendo? Eu tentei que foi pra aumentar, pô. Tá muito bonzinho até. O que que tem de intro aí, monstro? Quinze gramas de IA9. 10 de BCAA Energy. E 15 de creatina. Consegue manter daí até o final bem? Claro. Dá uma diferença boa, sim. Geralmente começa a tomar um pouco mais pra frente, mas... Já precisou? Já tá jogando agora, né? Eu não quero pausa antes das vinte, hein? Vai. Vamos lá. Foi. Bora, monstro. Um. Bora. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Seis. Vamos. Sete. Lá em cima. Vai. Boa. Forte. Bora. Não pausa. Não pausa. Vamos. Dez movimentos. Lá em cima. Bora. Bora. Vai. Vamos. Vamos. Vamos lá em cima. Três. Dois. Lá em cima, em cima. Solta. Inspira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá, monstro. Agora está a diferença. Dez movimentos. Lá em cima. Vem comigo. Vamos. 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 Dois. Vamos. Um. Quatro. Bora. Cinco. Vamos. Seis. Vai. Sete. Vamos. Vamos. Vai. Quero. Trinta. Respira. Respira. Cinco. Consegue. Esquece o dor. Vamos lá. A gente está junto. Três. Dois. Vai. Pancada. Vamos. Forte. Bora. Mais dez. Vamos. Maior do Brasil. Vamos. Vamos. Isso aí. Aê. Boa. Vamos. Boa, monstro. Bota raiva nessa porra. Vamos. Cinco. Vamos. Quatro. Bora. Três. Vem. Dois. Mais um. Últimas dez. Mais raiva nisso. Mais explosão. Bora. Vai. Explode isso aí. Bora. Vem. Dez movimentos. Um. Dois. Três. Vamos, monstro. Quatro. Bora. Cinco. Vem. Seis. Vamos. Sete. Lá em cima. Oito. Alto. Nove. E... Aí. Excelente, monstro. Aqueceu? Pô, esses caras memorizaram tudo que nós falamos, velho. Então, vamos lá pro lag. É que foi tanta gente que me marcou nesse vídeo. A galera fazia os stories, me marcava. Obrigado, obrigado. A galera curtiu o vídeo, pediu a vingança. Então, a gente preparou com carinho. Nós vamos fazer assim, ó. Como ele aqueceu o quadríceps, mais glúteo e posterior, não trabalhou lá na extensão. Então, vamos começar com umas quatro. Se ficar leve, a gente para nas quinze e daí aumenta. Guarda, guarda, guarda. De boa. Pode guardar, guarda. Pode guardar. Aí. Beleza. Agora vamos colocar uma carga pra fazer pra valer mesmo. Quem aí tá fazendo as séries de cinquenta no extensor, hein? Quem já fez essas séries de cinquenta, igual a gente tem feito? Coloca aí nos comentários pra gente. Então, agora a carga boa. Eu vou buscar a falha dele. Na hora que ele falhar, nas repensões completas, vamos buscar algumas a mais parciais embaixo e parciais em cima. Bora, monstro? Fácil. Boa. Boa, vamos. Isso, isso. Bora, vamos lá, monstro, bora. Lá embaixo. Cinco, lá embaixo. Vamos. Bora. Vamos, monstro. Quatro. Vai, vai, vai. Bora, vamos. Três. Bora. Bora, mais. Tira a mão, tira a mão. Três ainda, tu vai. Três ainda. Um. Vamos. Dois. Parcial embaixo, vem. Cinco. Quatro. Deixem. Dois. Dez em cima. Dez em cima. Dois. Três. Vamos, bom. Quatro. Bora, bora, bora. Cinco, bora, bora, bora. Seis, sete, oito, nove. Aê. Boa, isso aí. Então eu vou vendo como que tá, vocês viram que ele tá doendo, né? Ele tá com expressão de dor, mas ele tem potência. A hora que ele começa a perder essa potência, tá a próxima falha. A gente arranca mais uns e daí vai. Se saiu por completa, sai lá embaixo, sai lá em cima. Você vê que ele tá sentindo dor, mas você olha a potência que tá o movimento. A gente tenta ter o fim das duas coisas. Tem atleta que tá mais na expressão de dor e tem atleta que você vê mais na expressão da potência. O William, ele tem uma... ele não tem uma sensibilidade à dor tão alta. Então, assim, começa a explodir e fritar pra ele muito cedo, mas ele ainda tá com força. Entendi. E daí a gente tem que ir buscar e além, né? A gente tem que ir buscar a falha ali na hora que não sai mais. Mas você se fode mais, né? O que é que é agora? Agora vamos fazer a falha e daí vamos jogar umas parciais, umas isométricas. Ponto zero aí, homenagem ao mestre Sardinho. Ah, ponto zero hoje não, né? Vai, Mônica. Trava bem, hein? Vamos lá. Dez movimentos. Dez, vamos lá. Boa. Boa. Boa, fácil, fácil. Vamos. Vamos, Mônica. Eita, isso aí. Vamos, Mônica. Vai. Três ainda, três ainda. Vamos. Sem pausa. Um. Vamos, William. Vamos, William. Duas. Duas. Vamos. Mais um. Que a gente faz a diferença. Para aqui comigo. Para aqui comigo. Vem. Aqui. Fica. Fica. Explode. Quatro movimentos dentro. Vai. Fica. Fica. Explode. Três dentro. Vamos. Parou. Parou. Foi. Dois. Vamos. Uma. Três inteiras comigo. Vamos. 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 Volta. Volta. Você tem mais. Você tem mais aí. Vamos. Não acabou. Não acabou. Três inteiras comigo. Um. Lá embaixo. Dois. Cinco em cima. Cinco em cima. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Aí. Viu só? A perna falou que acabou. A cabeça tem que falar que tem mais. Está trapaceando. A gente está usando o mesmo treino. Mas teve uma versão. Essa versão já sofreu uma mutação. Então o Cruz vai se ferrar mais ainda. A do Cruz vai ser uma versão mais atualizada. Ele vai fazer normal. A hora que a gente sentir que vai querer travar, a gente tira duas. Duas de cada lado. E daí vai baixando o peso. A ideia é deixar ele na quase falha por um bom tempo. Então eu não deixo travar e vou aliviando. Vou aliviando, mantendo aquela sensação de falha por 30 segundos, 40 segundos, um minuto. Quantas técnicas a gente usou em um exercício só? A gente usou ponto zero. Parciais curtas. Parciais altas. E agora o drop set. E usou a progressão de carga também. E progressão de carga, né? Uma pirâmide progressiva ainda. Bora. Brutalidade. Vai. Controle. Domina a carga e arranca. Excelente. Muito bom. Bora, monstro. Cinco e vamos aliviar a carga. Bora. Bora. Vai. Dois. Mais uma. Tirou. Já vai, já vai. Vamos, monstro. Vamos. Bora. Tira dois. Bora. Vai. Vamos. Dois. Mais uma. Tira, tira. Continua. Continua. Vamos. Não para. Não para. Bora, monstro. Vai. Vai ficar parado. Três. Dois. Tira mais um. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai. Vamos, William. Vamos, William. Bora, monstro. Boa. Vai. Vai. Bora. Tá acabando. Vamos. Sai dez, vem. Tira mais um. Vai. Bora. Basta. Vai. Tira mais uma. Dez para acabar. Vai. Dez para acabar. Curta essas dez. Não pode delas. Não pode da dor. Segura. Segura. Cinco e três. Segura. Seis. Segura, segura. Não para. Esse é o caminho. Esse é do pau. Vai. Bora. Vai. E a última. Aí. Boa. Qual que ficou a maior refeição? 600 de macarrão. Mais pesado. Mais pesado. Com 200 de carne. Pode, cara. Teve hambúrguer também? Só comida. A do Gabriel, o dia que eu faço. Olha a diferença de tamanho, gente. Eu como mais que ele. Hoje, no meu dia a dia, tem 500 gramas de batata de carne o dia inteiro só. 500 gramas de batata ou o Gabriel morre. Lá embaixo. Vamos. Desceu. Vamos. Desceu. Vamos descer. Desceu. Bora. Quatro. Desce. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos. Desce. 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 Três. Desce. 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 Vai. Duas. Duas ainda. Vamos ver. Vai, vai, vai. Mais um. Desce e vem. Desce. Desce, desce. Aí. Tá pegando tua lombar? Não. Então, ó. Eu quero fazer... A gente vai fazer mais uma aqui, tá? Mas eu quero que você desça mais, monstro. Afunda. Quero mais descida. Eu alivio pra você embaixo, mas vai lá embaixo. Lá embaixo. Desce, desce o William. Desce mais. Eu tô com você. Lá embaixo. Vamos. Vamos. Boa. Isso. Boa. Lá embaixo. Isso. Vamos. Vamos. Sozinho. Vai entrar ajuda. Vai entrar ajuda. Vamos. Quatro. Desce, William. Desce, desce, desce. Vai, vai, vai. Vai. Três. Lá embaixo. Lá embaixo. Dois. Desce, desce, desce. Boa. Não valeu, não valeu. Desce, desce. Mais um. Vai, vai, vai. Não valeu, William. Não valeu. Desce só ele. Tira duas, tira duas. Três rápida. Um. Dois. Alento. Alento. Segura. Segura. Calca mais, vem força. Três rápida. Vamos. Um. Dois. Isso. Vamos, William. Desce lento e sobe lento. Bem lento. Vamos, William. Bem lento. Lento. Pausa. Bem lento. Bem lento. Bem lento. Lento. Três rápida. Vamos, William. Tá acabando. Tá acabando. Vai. Bora. Você consegue. Um. Vamos. Vai. Dois. Bora. Lento. Muito lento. Vai. Tá acabando. Lá embaixo. Lento. Não acelera. Não acelera. Não pode. Não pode. Três rápida. Vai. Final. 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 Bora. Um. Vamos, William. Dois. Mais uma lá embaixo. Desce. Prometo que é a última lenta. Muito lenta. A melhor. Vai. Pensa onde você quer chegar e vem muito lento. Três rápida pra copar. Lá embaixo. Vai. Vai guardar. Vamos. Três. Vai. Um. Vem embaixo. Vem embaixo. Vai. Capricha. Melhor. E a última. 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 Aí. Porra. E ele ajudou o cara a sair? Mas quem que vai aguentar com você? Eu não quero mais. Você tá aí andando, cara? Ficou bravo? Eu gosto mais quando ele já cai aqui, né? O cara conseguiu andar até lá. Baixo. A passada pra fechar? Passadinha. Pra finalizar com grande estilo. Pra finalizar com grande estilo. E aí? E aí? Olha lá, ó. Inclusive, eu acho que no vídeo do meu treino, o William fala isso. Pra finalizar em grande estilo uma passada. É. Passou a ideia do Robson. Passada foi a ideia do Robson. É só inocente, eu juro. Aí sim. Vocês estão zoando, né? Seus povos povos. Já foi a fotinha já. Onde que é a área de passada aqui? Não tem. Não tem lá. Não tem que passar. Eu fui. Você foi com duas correntes, voltou com uma. Voltei com uma. E voltou sem nada. Então é justo. Você plantou quantos passos você deu? Aquela corrente tem 15. Eu peguei um haltero de 12. Tá melhor. E daí? 2 quilos. Mas recompensa com o meu peso. Beleza. Eu tinha que usar um haltero de 3 quilos. Ah, mas ele é mais pesado. Mais pesado é mais forte. É mais forte. Daí você volta com esse aqui. Mas você viu quanto isso acontece? Aí depois você vai sem nada. Cara, é um peso colorido. Bora? E o corredor do alveiral é bem maior ainda, hein? Você já está na vantagem. Não dá para usar aquelas cordas ali. No lugar de correio. Vamos lá, monstro. Vai. Olha, joelho no chão. Eu desci joelho lá no chão, hein? Tá. Para ir e voltar com esse peso? É. Vai lá. Boa. 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 Está bom. Só tenta dar um passo um pouco maior, monstro. Vamos lá. É a última do treino. Vamos cumprir a missão. Tá bom? Lá embaixo. Aí. Trocou? Voltou. Perna direita na frente. Direita. Boa, monstro. Vamos lá. Vai. Bora. Vamos. Foco. Vamos. Só pensa em chegar lá. Vai fechar. Esquece a dor. Vamos. Bora, vim. Bora, vim. Bora, monstrão. Bora, vamos, vamos. Está chegando, está chegando. Está chegando. Vem. Bora. Vai, vai, vai. Mais um. Soltou. Vamos. Lá embaixo. Desce que vai. 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 Vai, a tendência vai deixar o peso. Mas desce. Desce, desce. Vem. Mais um passo. Soltou o peso. Solta. Volta lá, monstro. Daí sem peso agora. Vamos. Lá no chão. Lá no chão. Vamos. Bora. Vamos lá. Cumpre a missão. Vamos, vamos. Bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Isso. Bora. Calcanhar faz força. Vamos. Bora. Tira a mão, tira a mão, monstro. Tira a mão. Vamos. Bora. Só mais alguns passos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Bora. Afunda. Afunda bem. Afunda bem. Vai. Bora. Mais um. Vai. Mais um. Aí. É isso aí. Ok? Eu dei você. O treino finalizado. Pena que ele não vomitou, né, cara? Faltou, né? Faltou esse detalhe, mas... Mas tá bom. Deu pra dar um pump na perna dele, ó? Acho que não. Acho que... Tá meio... Tá meio voado. De perna. Então é isso, galera. Uma parte da vingança finalizada, mas agora a gente vai lá buscar outro. Cruz nos espera. Porque às vezes a gente vem bastante brincadeira aqui, um pouco de descontração, mas é porque a gente tem uma relação de amizade e família também. Mas esse espírito do esporte, a hora de fazer algum negócio, a gente faz sério, tem momento pra tudo. E como a gente tem um mestre aí que é o exemplo que eu podia ficar atrás. Então eu dei meu máximo nesse treino. E é isso que vocês também tem que fazer a cada treino de vocês. Isso aí, galera. Brincadeiras à parte. A ideia é levar informação pra vocês, um pouco de descontração. A gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado nessa questão de brincadeiras, essas disputas, né? A questão de lesão. O Willian veio e refez o mesmo treino que eu, mas assim, eu sempre tento dar um cuidado, uma atenção especial pra que a gente não passe do ponto. Realmente vá no limite do atleta, mas não passe disso, né? Uma lesão aí num atleta como o Willian pode significar fim de carreira. Mas é isso aí então, galera. Obrigado por terem acompanhado a gente. E agora a gente encerra esse vídeo aqui. E no próximo vídeo a gente vai mostrar. Agora vamos pegar a estrada, vamos até Itajaí. Estamos a duas horas e pouquinho do Itajaí. E vamos lá buscar o cruz. Valeu. Caraca. Não consegui no treino. Mas consegui agora. No próximo, tá, Willian?